Música Gente, eu vou aproveitar que eu tô aqui no continente pra filmar brinquedos pra vocês, que vocês também pediram Então vamos começar Lego, aquele Lego grandão ali, tá na promoção pro 94 109 aquele ali 29 esse aqui, 29, 9,99 14,99 esse Olha lá do Minecraft 14,99, 9,99 Oi Eu quero isso Será que vem todos esses bichos aqui? Olha Olha Que bonitinho Flipnet ia gostar, hein Poxa, 9,99 Gostei 19,99 aquele ali, 24 Aqueles grandão lá, 90 90 do Batman É aquele ali, é do Hulk, ó 109 lá em cima, aquele carro lá, num disco da QN Vamos ver esses aqui 39, 39, 44, 15, 9, 9 Tudo 9,99, 24, 24, 24, 49, 61 Deixa eu ver esses aqui do Harry Potter, ó 74 49, 34 Star Wars Avengers ali, ó 70 Esse aqui, 99, 99, 99, 29, 29 Ai, olha o Yoda, meu Deus, eu não sou um Star Wars, mas tá legal, hein 114 Ninjago, 99 9,99 Tem vários preços, né 19 Esses aqui, ó Toy Story, 19 9,99 29 64 Esses são mais de criancinhas, eu acho, né Mas isso aqui não é legal, é outra marca já Playmobil, que eu adoro 54, 32 21 39 Dos Contra o nosso dragão 19 19 da praia, olha que legal Olha esse 21 com cachorrinho e tudo Policial 47 Playmobil Movie 39 Esse aqui pra criancinha já 16, 16, 24 27 Aqui já tem jogos, ó Vamos ver aquele ali de Aquele ali de Aquele ali de Doutor que não pode tocar, não sei o que E tudo isso e aquilo 12,99 Batalhão Naval 12,99 14,99 Esse aqui do cachorro 24 Olha ali um xadrez Damas 9,99 Vamos ver esse aqui Que mais todo mundo conhece Nossa, era que esse aqui é legal 34 Pra toda a família Desse ali Monopoly Junior 15,99 Monopoly do Fortnite 19,99 Monopoly Não sei o que é lá 24 Twister 21 Deixa eu ver Gente, se vocês sabem os preços dessas coisas Vocês vão me dizendo aí pra gente ir comparando Olha o Jenga 17,99 Aqueles jogos de mágica, né 14,99 De química, 14,99 Do corpo humano 19,99 Olha aqueles kitzinhos de limpeza Quanto é que tá? Não sei, né É bonitinho Esses carrinhos aqui são baratos Olha a lama 99,99 2,99 Esse aqui Carrinhos Hot Wheels 15 29 17 Esses aqui 12 24 24 Esses aqui já são outros carrinhos Eu acho 29 Aquele caminhão Vamos ver 29 Essa arma 12 13,99 Essa aqui Dessa Nerf 59 Olha o Bastion 29 Avengers 24 24 Esses aqui 12 Fortnite 17 Os Como se chama Os Pop Fior Tem vários Tudo 14,99 É um preço meio tabelado Não sei o que seja na promoção Tudo esse preço Esses Pop Pops Pets 5,99 Aquele robô Eu não sei o preço Olha ali O Sursão 17,49 Muito barato Deixa eu ver LOL 29 Essas LOLs Essas aqui 20 Brinquedinho Pra beber 15,99 9,99 12,99 9,99 16,15 Vamos ver aqui Olha o Baby Shark 9,99 19,99 Esses brinquedinhos da Fisher Price 24,99 Aquele ali 59 Ali embaixo 44 Robôzinho Esse aqui Esse aqui da Chico 39,99 34 24 Aqui tem o Panda Lá Não sei o que Guitarra 29 As Little Baby Alive 29 Pets Alive 24 Olha que bonitinho Olha que bonitinho 8,49 Coisinha de slime Fábrica de slime 34 9,99 Esse conjuntinho aqui Esse aqui 7,49 Olha essa coisa Máquina de lavar Não sei o que 19 16 Aquela penteadeira 24 Aquele coisinha ali 49 Do continente mesmo Alcançou o supermercado Do continente Esse aqui 29 Uma chasqueira Fogãozinho 14 Chasqueira A gente faze pulseira E não sei o que Lá 9,99 15,99 LOL Fluffy Pets 16 LOL Lewis 12 20 A outra LOL Esse Piney Pão Não conheço 14 24 12 Vamos ver As princesas 12 Essas princesas A boneca Grande 27,99 Essa miniatura 19 Esses Mojipops Que eu nunca vi Isso aqui Aqui é Frozen 24,99 24,99 Barbie 22,49 14,99 29,29 12 9,74 Isso aqui é um 9,74 Mais simplesinho Um com surpresa Da Barbie Oito e pouco Aquele ali 24 Aquele ali Barbie veterinária Com os filhotinhos Juntos 34 Aquele busto Para fazer cabelo Coisa 17 Olha ele A 19,99 Aquele Unicórnio Aquela Bebezinha 14 Ó Isso aqui é Enfermaria Ou coisa assim Para cuidar do bebê Sei lá 37 Bebezinho 32 Esse bebezinho 39 23 Lá em cima 19 Ai Aquilo lá Da Barbie É grandão O que é aquilo? Uma Cozinha Da Barbie Sei lá 59 29 29 Esse aqui Aqueles bebê ali 19 14 E essas daqui Uns bebezinho Ao Playstation 2,99 Esse de 500 GB Mas a gente pegou uma promoção Que o nosso De 1 TB Tava 300 O The Last of Us O primeiro Não é 19 329 Esse aqui Coisinha de macinhas De modelado 19 Dos dentes Sushi 12 Aquilo é de 19 19 Da Play 2 Adoro Macinhas ¿Sого рынка? Opa Opa Tava 300 Tava 300 Tchau.